Eu sou José Amorim e eu moro em Parnamirim há mais de 20 anos, filho natural de Angicos. Sempre militei na política, no Partido dos Trabalhadores e voto em Mineiro porque acredito que o Brasil precisa de um deputado para fazer política em prol da classe trabalhadora, defender os interesses públicos e Mineiro tem competência e a sua história mostra isso. É por isso que você, meu amigo e minha amiga, que me ouve e que pode dar esse crédito de confiança, votar em Mineiro para deputado federal 1333. Vote 1333. Mineiro. Federal de responsa.